Boa noite turma, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma técnica e hoje em especial, né? A gente viu algumas que era só para ovos, algumas que era para ovos e larvas, outras que era só para larvas e hoje em específico somente para presença, tá? Da identificação dessas proglotes de tênia, ok? Ela é uma técnica, tá? Que vai consistir basicamente nessa peneiração dessas larvas Então a gente vai colocar essas fezes nessa peneira, vai abrir em água corrente deixar todas essas fezes serem eliminadas aí no decorrer dessa peneira e na peneira a gente espera o que encontrar quem? Essas tênias ali, tanto a tênia solium ou a saginata Então esse processo basicamente é para encontrar e diferenciar essas proglotes de tênia solium e a saginata Ocasionalmente a gente pode também conseguir encontrar vermes adultos como ascaretos lumbricoides enteróbios vermiculares e ansilostomídeos E isso, né? Esporadicamente pode acontecer, né? Se a pessoa estiver infectada também A gente pode ter um encontro desses verminoses também Então como é que a gente vai fazer todo esse processo? A gente vai pedir para que o paciente colete aí umas fezes de 24 horas que ele armazene num recipiente apropriado Que isso, tá? Quem vai disponibilizar para o paciente é o próprio laboratório em questão que ele está indo fazer análise Lembrar que esse paciente não pode estar contaminando essas fezes nem com urina nem evacuando no vaso e coletando Deve ser feito ali já de acordo com o recipiente Tem que ter toda ali uma conservação para que a gente não tenha ali bactérias Que a gente tenha todos os demais cuidados que a gente tem que passar isso para o paciente A gente já está careca de saber até agora como é que todos esses processos, né? Se você tem alguma dúvida de como é que esses processos O que a gente tem que dizer ou não tem que dizer para o paciente É, rever as aulas passadas aí sobre os outros parasitas E o muito importante, gente, que é essas fezes Esse pote que a gente vai dar para esse paciente Tem que ser um pote limpo sem nenhum tipo de conservante, tá? Essas fezes precisam estar ali afrescas Depois que a gente conseguir encontrar, então, essas tênias ali Nessa peneira, que a gente conseguir fazer essa técnica A gente vai fazer um processo de clarificação Para estar marcando, tá? Identificando, né? A espécie dessas proglotes Quantas, né? A gente vai ter ali Então, para a técnica de clarificação A gente vai ter dois métodos O método usando o ácido acético glacial E o nanquim, que é uma tinta também conhecida aí como tinta da China Os dois, né? São utilizados aí, como eu falei Para fazer essa diferenciação E essa identificação desses proglotes A gente vai deixar No caso do ácido acético De 15 a 20 minutos E depois a gente vai levar, tá? A gente vai colocar Ou entre duas lâminas Ou, né? A laminula Isso vai depender muito do tamanho da tênia, né? Então, a gente vai colocar Comprimir elas entre as lâminas Se precisar utilizar ali Alguma linha entre as bordas Pode utilizar também Para, né? Fixar bem E a gente vai colocar Ou no microscópio de luz Ou pode ser colocado diretamente na luz, tá? E ser olhado macroscopicamente, tá? Já a tinta de nanquim Ela, nas proglotes grávidas Vai corar essas ramificações uterinas Para a identificação A TNSOL1 vai ter poucas ramificações De 7 a 12 Então, a gente consegue ter essa diferenciação Entre uma e a outra E essa ginata já vai ter de 15 a 20 Então, é uma diferenciação aí Bem maior dessas ramificações Então, a gente consegue ter essa diferenciação Se for de 7 até 12 SOL1 Se for de 15 a 20 ramificações A gente está falando da saginata Depois, então, que a gente fez Essa identificação Clarificação Que a gente conseguiu determinar Né? Esses parasitas A gente vai ter que colocar isso Num laudo final Então, é muito importante Que, às vezes No momento em que a gente está fazendo Essa análise A gente já tenha Tá? Uma ficha ali do lado Que a gente vai Tá fazendo essa anotação Tá? De tudo que a gente está encontrando Naquele material Então, ah, foram encontrados ovos Marcar Foram encontrados larvas Marcar, né? O que foi encontrado Ah, não foi encontrado nada Então, colocar negativo Não foram visualizados Né? Formas diagnosticadas de parasitas Então, é muito importante A gente estar, né? Com esse controle Pra gente saber reportar No final desse laudo O que foi que a gente encontrou Quais foram as espécies Que a gente encontrou Nessas fezes, tá? É muito importante isso Então, eu trouxe aqui pra vocês O processo, tá? Pra vocês verem como é que é Então, aqui os materiais Que a gente vai utilizar Né? Aqui ela está usando Uma placa de petre Becker Palito Né? O bastão de vidro Uma pinça Tá? Pra ajudar Algumas coisas descartáveis Aqui também, né? E, lógico O material fecal Então, ela vai fazer Análise ali Da amostra recebida É... Provavelmente, né? É... Se tiver alguma coisa Muito grande Já é fácil analisar Já ali, né? No meio das fezes Aqui, então, ela vai Fazer essa Homogenização Dessas fezes Vai despejar isso Sobre uma peneira Lógico que É... Poderia já Se, no caso Fazer já Um... Aproveitar esse conteúdo Pra fazer Um método de Hoffman, né? Ou um método de Willis Com esse conteúdo Que aqui, no caso Essa pessoa Já colocou, né? Pra ser Jogado fora Seria interessante A gente Já fazer Uma análise Disso, né? Que saiu ali Pra gente Já ter um controle Se tem ovos, né? Então, seria bem importante Isso No caso aqui A pessoa já Desprezou Aqui a gente Já consegue ver A presença Da tênia, né? Então, vai lavar isso Em água corrente E depois Tá? Vai coletar Com a ajuda Da pinça ali Tá? Essas Essas Tênias Aqui, então Já tá fazendo A clarificação Lógico que A clarificação Por ácido acético Tá? Vai ser muito mais fácil Porque a gente Vai ter ali De 10 De 15 a 20 minutos Deixando nesse ácido Tá? Já no caso Da tinta de nanquim Aí pode levar 24 horas Tá? Até mais Esse processo Aí pode É... Porque a gente Tem que deixar No caso Essas larvas Em água gelada Depois tem que Deixar isso Em álcool 50 70 90 Ou até o puro, né? Então Isso É um processo Bem mais demorado Com No caso Dessa clarificação Com a nanquim No caso Aqui Como ela tá usando O ácido acético É muito mais rápido De 15 a 20 minutos Essa verminose Já vai tá ali Clarificada Tá? Então Agora Ela vai pegar Essa lâmina Depois de 15 a 20 minutos Vai colocar Sobre a lâmina E vai No caso Aqui Ela cobriu Com outra lâmina Pressionou E Aqui Como eu disse Já tá Examinando isso Macroscopicamente Ali Com a ajuda Da luz Mas Você pode Utilizar Ali O microscópio Com uma luz Bem intensa Você consegue Identificar isso Também De uma forma Até mais fácil Então Pessoal Essa foi Nossa aula De hoje Deixo aqui Pra vocês A fonte do vídeo Se vocês Quiserem assistir De novo Esse processo Como é que faz Processo Bem tranquilo Bem sossegado Não é difícil Bem rapidinho Da gente Tá fazendo Isso Em laboratório Lógico Como eu disse Também Já dá Pra utilizar Esse momento Pra gente Fazer uma técnica De método De Hoffman Ou de Willis Já detectar Também a presença De ovos Principalmente Se a gente Não conseguir Encontrar Às vezes Essas tênias Ali Dentro desse Organismo Dessas fezes A gente Se Por ventura A gente Encontrar ali Por acaso Os ovos A gente vai Saber Que esse indivíduo Ainda não Evacuou E não Estava Nessas fezes Então É muito Importante Também A gente Já tá Fazendo Esse processo Junto Então Pessoal Essa foi Nossa aula De hoje Qualquer dúvida Não esqueça Deixa aqui Nos comentários Vou estar Aqui Nos comentários Agora Com vocês Pra gente Estar esclarecendo Juntos Qualquer dúvida Que vocês Tiverem Ok Tenham um bom Restante de aula E um bom Descanso Pra vocês